É multa na certa. A gente foi entrevistar a PRF para saber como é que está o andamento dessa operação e ela vai até o dia 31 de julho. Acompanhe. A operação velocidade máxima foi deflagrada pela PRF com o objetivo de reduzir o número de acidentes na região de Mossoró. Os trechos fiscalizados são a BR-304, 110 e 405, principais corredores aqui na região de Mossoró. Quem passa nesse perímetro da 304, onde está havendo a fiscalização acima de 80 quilômetros, é flagrado pelo radar móvel. Inclusive, a multa já vai para o endereço do condutor. As fiscalizações por parte da PRF têm o objetivo de reduzir o número de acidentes, que nesse perímetro está bastante alto. Do dia 14 de agosto até o dia 31 é o período que compreende as fiscalizações. E, acima de tudo, a PRF pede a toda a população que tenham consciência com relação a diminuir a velocidade no trânsito. Começamos no nosso dia 14, no início da semana, a operação velocidade máxima, visando combater uma das principais causas de acidentalidade nas nossas rodovias federais, que é o excesso de velocidade. Dessa forma, nós pedimos sensibilização para a população, que respeite os limites de velocidade, que respeitem as normas de trânsito, de forma que venha a atenuar os problemas que nós temos seguido. Qual a velocidade que está sendo monitorada, principalmente nos perímetros federais? Vem de regra nos perímetros aqui, nas rodovias federais, aqui em Mossoró, são de 80 km por hora. Mas já estamos verificando velocidades muito superiores a isso e estamos combatendo. A operação começou quando? Começou dia 14 agora e deve estender até o final do mês ainda, durante a segurança viária. Essa operação foi deflagrada aqui em Mossoró e região. Por qual motivo índices de acidentes estão acima dos níveis permitidos? Alguns pontos do país estão com índices acima do normal. E a nossa região metropolitana, a nossa região urbana de Mossoró, melhor dizendo, faz parte desses pontos críticos de acidentalidade. E dessa forma nós adotamos a política de controle de velocidade. Hoje nós estamos operando por dia quatro radares móveis, com equipes alternando os equipamentos. Quais os perímetros de fiscalizações? Principalmente a BR-110 e a BR-304, que são os principais corredores aqui da nossa cidade.